E nali 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 meu copão, e nali nali meu copão 기억样 do Japão, alem a recuperação, activated Sa coronavírus da memória dos 19h Moses da sua organização Vamos, porra! Hoje é dia! Vamos! Fala, rapaziada! Está começando mais um vlog aqui no canal. Dia de Botafogo e Palmeiras aqui no Newton Santos. E dia de jogo decisivo. Bela briga pelo título. Então, o jogo é um jogo difícil, mas que o líder precisa vencer para continuar mais líder. E mais próximo do título que nós temos. O jogo é um jogo difícil, mas que o líder precisa vencer para continuar mais líder. O jogo é um jogo difícil, mas que o líder precisa vencer para continuar mais líder. Vamos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chegou a hora de a voltar Por cima de acusar em que vida Vamos dedicando No final vamos comemorar Por cima da regrinha e no final do gol Vamos motiva até morrer Vamos botar fogo de pra vencer Oh, 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 oh Eu vim aqui te ver Pedico a minha vida Trata com você Não goste do até morrer Vamos botar fogo de pra vencer Oh, 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 oh Eu vim aqui te ver Pedico a minha vida Trata com você Não escolho Não escolhi Vim com essa paixão Vota fogo no coração No geral eu vou torcer Que tiver mais uma vez Escuta Hoje feijão Tu volta fogo O glorioso É o meu grande amor Te amo fogo Te amo fogo Te amo fogo 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 Toma no cubo, né? Fogo 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 Meu destino Sua estrela E o seu brinco Me chamaram Me atraíram É o escolho O escolhido Vim com essa paixão Vota fogo no coração Vim com essa paixão Eu vou torcer Que tiver mais uma vez Escuta Vim com essa paixão Hoje feijão O voto fogo O glorioso É o meu grande amor Te amo fogo Te amo fogo Te amo fogo 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 Não se compara quando você joga com a parada. Esse é o seu time. Vamos, 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 bota fogo. O que cria mais grande é o meu lado. Começou, porra. É pitbull pra cima dos caras. Vamos. 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 Vamos lá, caralho! Yes! 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 Ah! Caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É o pior jogo que eu já vi na minha vida, é um vexame, um vexame que aconteceu hoje, vão tomar no cu, jogadores cabaços, cabaços, 3x0 e não conseguem segurar a porra do resultado, vai se fuder, time nessa situação e o Tiquinho perdendo o pênalti, que porra é essa mano, isso não existe, não existe. Rapaziada, por estar de cabeça quente, eu nunca postei a minha opinião aqui no canal, mas sinceramente foi ridículo, ridículo, inacreditável, uma vergonha, um vexame do que aconteceu hoje, inacreditável, perder pênalti da forma que perdeu, ainda mais esse Tiquinho que já perdeu na Copa do Brasil, perder pênalti da forma que foi, 3x0 tomar uma virada dessa é inacreditável, uma vergonha. E pra quem aplaudiu a derrota, o vexame de hoje, pra mim, vocês merecem esses 28 anos sem título, ridículo. Principalmente CBF, vai tomar no cu CBF, não só, não só a CBF, mas jogadores pipoqueiros, CBF e todo mundo que aplaudiu essa merda, ridículo, ridículo, vexame, ridículo.